Fala Fogão! Com a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro quase encerrada, faltando apenas três partidas que serão disputadas nesse domingo, às 4 da tarde, Vasco Ponte Preta, CRB Cruzeiro, Náutico Vitória, a gente vai percebendo o quão equilibrada é a competição. Pelo menos nove times estão nessa disputa pelo G4 e dependendo do resultado do Vasco, podemos ter o décimo time, já que o Vasco ficaria a quatro pontos do Botafogo, que hoje é quarto colocado. Claro que a gente ainda tem o complemento dessa rodada, conforme eu disse, o Náutico vencendo pode ultrapassar o Botafogo e eu quero justamente comentar essa situação para vocês. Pés no chão e foco é fundamental para o Botafogo seguir nessa disputa e, obviamente, lá no fim da Série B, comemorar o acesso. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos, 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 Botafogo! Tudo que é mais tradicional! Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e, caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado, para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver novidades aqui no canal, como vídeos e lives, e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 18 mil inscritos. Então, conto com a sua participação, porque sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Dito isso, vamos em frente para poder comentar justamente esse equilíbrio que a gente vai vendo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Curitiba, atual líder da competição fora de casa, foi a 35 pontos, encurtou para 4 à distância da primeira colocação, mas não pode se descuidar. Tem que olhar para trás e saber que tem adversários que querem nos ultrapassar. O Náutico, por exemplo, vai encarar o Vitória dentro de casa nesse domingo às 4 da tarde. Em caso de vitória do Timbu, eles vão a 36 pontos e ultrapassam o Botafogo. O CRB, por exemplo, recebe o Cruzeiro dentro de casa. Caso vença a equipe Celeste, o CRB chega a 39 pontos e o Botafogo, portanto, ficaria a 3 pontos do terceiro colocado, que aí nesse caso seria o Goiás. Temos também a partida entre Vasco e Ponte Preta. O Vasco com 28 pontos, em caso de vitória, vai a 31 e fica a 4 pontos do Botafogo. Um empate nessa partida seria o mais ideal, porque dessa forma a gente mantém em 9 times esse bloco de equipes que lutam pelo acesso, pelo menos nesse momento. O futebol é muito dinâmico, as coisas podem mudar. Mas o fato aqui é o seguinte, Fogão, o Botafogo precisa manter a concentração para que a gente possa, nas próximas três partidas, somar 9 pontos, se possível. Temos o Remo fora de casa na próxima rodada, depois temos o Londrina e, na sequência, o Náutico. Três adversários totalmente possíveis do Botafogo vencer. Diante do Remo fora de casa, em mais uma viagem na Série B de longa distância, a gente não vai ter, por exemplo, o Rafael Navarro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo, até de forma infantil, digamos assim, ficou parecendo que ele forçou a tomar aquele cartão, já que botou a mão na bola, impedindo a cobrança de uma falta na frente do árbitro. Então não dá para pensar que, de repente, não foi de casa pensado. Não estou fazendo aqui uma crítica ao jogador, mas podia ter sido evitado, né? O Botafogo está nesse processo de tentativa de renovação com o atleta, ele é um jogador importante, 13 participações em gols, e agora, para esse jogo diante do Remo, a gente conta com o Rafael Moura, que, com toda certeza, vai ser o titular de Enderson Moreira. O próprio treinador comentou essa situação de suspensão do Rafael Navarro, dizendo que não vai ficar lamentando, porque com o He-Man ele ganha outras características, e, de fato, isso é uma verdade. O He-Man apresenta menos mobilidade do que o Rafael Navarro, porém é um centroavante mais diário, e o Botafogo, de repente, pode explorar essas características do atleta. Na verdade, tem que explorar essas características. Temos que saber aproveitar o bom posicionamento de Rafael Moura, justamente por conta dele ser um finalizador. E para que um finalizador possa fazer a sua parte, as jogadas têm que ser construídas. Temos que ficar muito atentos, Fogão, a não deixar a empolgação tomar conta. Ainda tem 17 rodadas pela frente, e o Enderson Moreira está muito consciente em relação a isso. Vai focar numa semana muito intensa de trabalho, porque nós temos que chegar lá contra o Remo fora de casa e conseguir um bom resultado. A vitória diante do Coxa não pode deixar a gente achar que um empate diante do Remo é um bom resultado. O Botafogo precisa continuar no caminho de vitórias, principalmente por conta das duas partidas seguidas dentro de casa que a gente vai ter depois desse jogo diante do Remo. Lembrando que essas partidas vão acontecer com uma semana de trabalho entre cada uma delas. Então isso é um ponto muito importante. Pela primeira vez, o Enderson Moreira vai ter a possibilidade de ter semanas cheias consecutivas para poder trabalhar. Se sem trabalho dessa forma, só na base da conversa, dos vídeos, a gente viu um time mais organizado, por que não imaginar um Botafogo ainda mais competitivo após passar esse período de três semanas para o treinador poder preparar a equipe? Então a gente pode esperar um Botafogo mais competitivo, cada vez mais focado, e é isso que deve acontecer. Vamos ficar de olho, obviamente, nessas três partidas que restam para fechar essa vigésima primeira rodada, mas é interessante a gente observar. Está tudo muito equilibrado ainda, muito embolado, vigésima primeira rodada, nove times pelo menos com a capacidade de entrar no G4, é realmente um nível de competição que o Botafogo não pode esmurecer um segundo sequer. Estamos com seis pontos em duas partidas desse retorno, e a gente tem que seguir dessa maneira. Então vamos por mais, Fogão, porque com toda certeza o Botafogo mantendo os pés no chão e muito focado no objetivo, lá no fim da Série B, a gente vai comemorar esse acesso. Mas eu quero saber sua opinião, Fogão, dessas três partidas que tem para acontecer nesse domingo. Vasco e Ponte Preta em São Januário, CRB e Cruzeiro, e também Náutico e Vitória. Quais resultados você acha que pode acontecer? Porque vale lembrar, a partida do Náutico influencia diretamente na posição que o Botafogo vai ocupar ao fim dessa vigésima primeira rodada. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, e eu te peço, por gentileza, mais uma vez, se não for inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.